Bom, boa tarde aos internautas do blog do Alemã e do portal Esportes do Povo. Bom, o Adilson ainda tem muito crédito com o Ceará, com a torcida alvinegra, para estar passando por essa expiação pública em função da sua falha na última sexta-feira. A falha foi, o Adilson estava mal colocado, há que se considerar o fato de que era uma cobrança de falta quase na linha do meio de campo, portanto, tudo indicava que o atleta do Guaratiguetá fosse cruzar a bola na área. Então, mais de qualquer forma, o Adilson de fato estava mal colocado, foi uma falha, foi mais uma vitória importante que o Ceará deixou escapar em casa. Daí o sentimento de irritação da torcida, mas não só com o Adilson. Na verdade, o ataque do Ceará deixou de marcar uns três ou quatro gols, então, essa culpa não pode cair apenas na cota do Adilson. O Adilson, como falei, ainda tem crédito com a torcida do Ceará, por tudo que fez desde 2006, quando foi decisivo para a conquista do título estadual, quando evitou o rebaixamento do Ceará a defender um pênalti contra o Guarani, ainda na segunda divisão. Então, o Adilson ainda é um atleta que tem crédito junto ao clube. Então, dito isso, agora, claro, foi prudente a decisão da diretoria, da comissão técnica, de poupá-lo de uma nova situação constrangedora para que ele possa retomar um equilíbrio emocional, que ele possa retornar mais inteiro ao clube. Eu tenho certeza que o Adilson ainda dará muitas alegrias à torcida do Ceará. Bom, o Ceará foi para a Goiás para jogar contra o Goiás, que vem embalado. O Goiás com o Yarley no time, o Yarley ainda um jogador muito produtivo. Esse, infelizmente, não foi o entendimento do Ceará no ano passado, ao dispensar o Yarley, mas o Yarley ainda é, sim, um jogador muito produtivo, muito perigoso, e vai dar muito trabalho ao Ceará hoje. O Ceará, que vem apresentando uma melhor consistência na sua estruturação, na sua armação, jogou, não jogou tão bem contra o Guarante Guetta, é bem verdade, mas se jogar contra o Goiás, o que jogou contra o América Mineiro, contra o próprio CRB, vai dar trabalho ao time goiano. Claro, o time goiano, pela boa fase que vive, é o favorito, mas o Ceará pode dificultar o jogo, pode trazer lá de Goiânia um pontinho que será muito importante nessa manutenção do sonho e do acesso, o que eu acho particularmente muito improvável já, mas um empate já seria um resultado bem interessante. Vejamos então qual será a sorte do Ceará logo mais no Serra Dourada. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado.